A Sejoveu aqui de Três Lagoas está com inscrições abertas para treinos funcionais. O Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando sobre o assunto. Este grupo se reúne há mais de três anos na Praça dos Ferroviários, no bairro Nossa Senhora Aparecida, para treinar. E veja que muitos estão vendendo saúde e disposição. A turma do professor Dênis treina duas vezes na semana o funcional adaptado para a melhor idade. E faz parte do projeto desenvolvido pela Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, a Sejoveu. Fazemos aqui na Pracinha dos Ferroviários, no bairro Nossa Senhora Aparecida. E nosso público, grande maioria, é a melhor idade. Aqui no caso, por isso, um treinamento funcional adaptado. Que é a classificação que se dá aos exercícios, que a gente se utiliza, inclusive no cotidiano, nas ações diárias. E aqui a gente tenta melhorar o condicionamento desse pessoal da melhor idade, para que essas ações e essas atividades diárias deles, corriqueiras deles, sejam facilitadas. Fique mais fácil, que conforme a idade vai chegando, a gente sabe que vai perdendo um pouco de massa muscular, vai perdendo um pouco de coordenação. Então, a gente visa com esses exercícios, a melhora e o condicionamento para a melhor qualidade de vida deles em relação a isso. Terças e quintas, sobra disposição com o treino funcional para a melhor idade, lá na Praça dos Ferroviários, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Na segunda, quarta e sexta, acontece aqui no Ginásio da Lagoa Maior, e não tem idade para começar os treinos. E o melhor, gratuitamente. Então, se você quer ter a mesma disposição para correr, agachar, como esses atletas da boa idade, é bom se mexer. O projeto Treino Funcional, uma iniciativa da Prefeitura de Três Lagos, que busca trazer qualidade de vida para os três lagoenses, como ressalta o secretário Antônio Realino. A gente tem essa aula aqui funcional, com o pessoal, e a tendência é aumentar, tanto que o número aqui que a gente viu hoje é bastante pessoas, e a gente faz esse pedido para que possa aumentar ainda mais. O pessoal que quiser participar pode fazer a inscrição lá na Secretaria da Seja Uvel, que funciona lá na Avenida Cláudio Lalo Garcia, no ginásio Municipal de Esporte, Cacil, da Acre Rocha, no horário do expediente normal, das 7h às 11h, das 13h às 17h, pode fazer a sua inscrição e vir aderir aqui a esse grupo de pessoas maravilhosas aqui, que a gente vê a felicidade deles e poder estar todas as terça-feira, quinta-feira de manhã aqui, praticando um exercício que faz bem para a mente, esporte é saudável, faz bem para a saúde. O grupo da melhor idade treina duas vezes por semana, e a maioria é de mulheres. E se sobra à disposição, veja o relato da dona Aleonildes Boletti, de 79 anos. Por ela, aumentaria mais um dia de treino. Eu já vou completar 80 anos e ainda estou aqui. Na ativa. É isso aí que o esporte me deu, saúde. Saúde, agilidade, bom para a cabeça, eu faço de tudo, eu dirijo. Tudo eu faço com a minha idade. Então, por isso que eu quero agradecer, né, aqui esse momento e o que estão fazendo aqui para a gente, né, Prefeitura mandando o professor aí, muito legal, né, e é isso aí. Para o grupo da melhor idade, o treino funcional adaptado não é apenas o momento de se exercitar, mas sim de socializar. Muitos desses idosos têm o grupo de treino como a principal atividade. É o esporte trazendo mais qualidade de vida e promovendo o bem-estar social. Na verdade, assim, a gente escuta várias coisas, como por exemplo, eu não conseguia amarrar meu cardaço. Hoje eu consigo. Já ouvi relato de eu não pegava um galão de água de 20 litros. Hoje eu pego um galão de água de 20 litros. Então, a gente vê que muda, sim, flexibilidade, força, coordenação. E tem o fato da socialização também, porque enquanto eles estão aqui, tem muitos idosos que são sozinhos, que às vezes não tem ali o aconchego de uma família. Aqui encontra-se aconchego, porque aqui estão os amigos, conversam de tudo, falam de tudo, melhora muito a integração deles com o meio, com os amigos. Cria-se vínculos aqui, né? Então, a gente dá valor a isso também, que também faz parte de uma qualidade de vida, né? De acordo com o professor Dênis, os exercícios que serão desenvolvidos no ginásio serão de acordo com a faixa etária. E lembrando que as inscrições estão abertas para toda a população. Esse vai ser um treinamento um pouquinho diferenciado desse adaptado. Esse não vai ser totalmente adaptado, mas ainda vou mesclar algumas atividades. E a gente vai atender todo mundo que tiver 18 mais e quiser participar, estaremos lá para atender. O exercício físico promove o bem-estar no organismo de quem pratica. Basta ver nos rostos desses atletas da melhor idade a satisfação de poder estar treinando. Primeiramente é o companheirismo, né? Porque a gente já tem uma certa idade, fica em casa, meia esquecida, porque os filhos já cresceram, já saíram, já foram cuidar da vida deles. E isso aqui não é só um exercício, mas um pouco de diversão também. Esse companheirismo, essa união, dar um bom dia para todo mundo, para mim isso aí é bastante. Mas é bom, tem que fazer isso aí, caminhar, na bicicleta de atalho, tipo lá para cinco horas, pá. Então, é bom ver que eu gosto. Então, está esperando o quê? Bora treinar! Nossa Senhora vai treinar!